A partir de 2012, o programa Destaque Empresarial tem um novo quadro com a renomada consultora de moda Cláudia Manhães. É com você, Cláudia! Bom, Hanna, eu que agradeço. O prazer é meu de estar com vocês aqui. Estou super feliz com esse convite e tenho certeza que vocês vão se surpreender com as novidades. A gente vai trazer muita coisa. Infelizmente, assim, não posso contar tudo agora. Vai ser aos pouquinhos, tá? Porque é muita coisa. Mas, enfim, vamos trazer além do mundo empresarial da moda pra vocês. Vamos trazer os bastidores da moda. Vamos trazer como que minha confecção faz pra ela acontecer. Como que uma loja faz pra ela comprar. Como que o empresário faz pra ele sobreviver. Enfim, não só as dicas de moda. Isso sim, claro. Nós estaremos falando com o maior prazer. Mostrando imagens maravilhosas. Vídeos maravilhosos. Onde a gente vai comentar as cores, as combinações. Criticar também. Falar bem. Mostrar o bom, o certo e o errado. O que continua na próxima coleção que você pode comprar nas liquidações. Enfim, estaremos aqui pra dar o hoje e o amanhã pra você. Espero que vocês gostem. Agora, gostaria de falar de um lançamento inédito no Brasil. Que estaremos fazendo em janeiro agora. E, em primeira mão, claro. No Espírito Santo. Vai ser em Colatina. Depois, no Rio de Janeiro. São Paulo. Que é o portal fashion2b.com.br. Voltado para empresários de moda. Essa área já existia no portal Moda Consultoria. Agora, ela se tornou um portal enorme. Onde a gente vai dar essa consultoria pra empresários. E eu acho que vocês vão gostar muito também de ver um pouquinho do que acontece lá dentro. Que é um outro mundo. É muito trabalho. É onde vocês vão ver que, na moda, não é só glamour. A gente também rala muito. Né? E outra novidade que eu gostaria de colocar pra vocês. Pra acessarem o www.moda.consultoria.com.br. Que está no ar há 12 anos. Onde acabamos de lançar um piloto. O inétimo do Brasil. No Espírito Santo. Do Guia de Noivas. E do Guia de Lojas Espírito Santo. Quer dizer, através da tecnologia de São Paulo. Conseguimos sair daqui do Espírito Santo. Mostrando tudo isso pra vocês. E espero que realmente vocês gostem da tecnologia. Porque lá tem vídeos. Tem link pros sites. É tudo novo, inédito, maravilhoso. E, enfim, agora a gente vai pras outras capitais. Porque deu certo. Aguardem-nos. Vocês vão surpreender.